Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1714 de hoje, ou melhor, 1715 de hoje. Domingo 4 de setembro de 2011, vamos ao seu chefe. Na sessão ataque, Flu vence em virada espetacular. Na revista TV Tudo de Bom Dia, comprei a Playboy da Galisteu e adorei, você vai saber a respeito de Guilherme Naguinho. Aposentados, o dia revela a venda ilegal de dados sigilosos. Arquiteto morto em Ipanema, você vai saber a respeito de Romulo Castro Tavares, de 33 anos. Estas e outras notícias de Carta de O Dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxivo. O Jornal André Amorim começa agora. Agora, estas e outras notícias do Carta de O Dia, você vai saber, vamos lá, no Jornal André Amorim, que já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia, custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. O Puxa Sapo. O embriagado chegou para o patrão e disse... Chefe, nesse mundo todo, só existem duas pessoas a quem eu dou a minha vida. E o chefe pergunta... Hum, deve ser só mulher e seu filho, correto? O empriagado disse... Não, a primeira é o senhor. O chefe fica feliz. Nossa, muito obrigado. E a segunda? E o empriagado responde... Quem o senhor indicar... As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Aposentados. O dia revela a venda ilegal de dados sigilosos. Exclusivo. Informações como número de benefícios, CPF, endereço e telefone são oferecidas pela internet. O dia gravou conversa com vendedora de site e obteve todos os detalhes da operação. Detalhes nas páginas 22 e 23 do dia. Na página 18... Arquiteto, morto em Ipanema. Rômulo Castro Tavares, de 33 anos, foi rendido ontem de manhã, quando entrava de carro no prêmio de Morava. Ele usava um relógio Rolex e estava com o vidro aberto. Teria descido do veículo e ido em direção ao Abrão, que atirou. Na página 16, na sessão Rio de Janeiro. Guarda Municipal afasta a gente flagrado agredindo o homem em confusão com o Camelos. Nas páginas 28, 29 e 30, na sessão Mundo. 11 de setembro. As consequências do ataque terrorista aos Estados Unidos, 10 anos depois. Na página 24, na sessão Economia. Servidores federais e nativos ganham na justiça o direito de aumentar benefícios. Na página 10, na sessão Rio de Janeiro. Nova brincadeira nas favelas do Rio. Duelo de passinhos vira concurso. Na página 33, na coluna de Regina Navarro Lins. Caça às bruxas. Mesmo no século XXI, as mulheres ainda são vítimas do ódio. Na página 48, na sessão Ataque. Barcelona leva Neymar por 140 milhões de reais. Estreia é em 2013. Nas páginas 44 e 45, na sessão Ataque. Flu vence em virada espetacular. Após vaias, Tricolor ressurge nos oito minutos finais. 3 a 2 sobre o Atlético Goianiense. Na revista TV Tudo de Bom de O Dia. Comprei a Playboy da Galisteu e adorei. Guilhermina Ginli defende suas cenas sensuais em O Astro e afirma. Numa escala de 0 a 10, a importância do sexo é 10. A atriz fala de suas antigas paixões. Doa sede para a posar nua. E elogia a nudez de Adriane Galisteu. Bom, para quem não sabe, ela namorou 3 famosos, né? Como o Fábio Júnior. Até se casou com ele, né? Depois se separou. Namorou o José Wilker. E recentemente namorou o Moíro Benífio. Essa é a Guilhermina Ginli. Aliás, eu a conheci pessoalmente duas vezes, viu? Duas ou três vezes. Ou eu via pessoalmente três vezes. Alguma coisa assim. Sendo que cheguei a falar com ela duas vezes. A primeira vez que eu falei com ela, ela estava acompanhada do José Wilker. Na Casa de Cultura, ela vinha em Ipanema. Foi em... Não me lembro. Acho que foi em 2004. É por aí, né? E depois, mais tarde, eu cheguei a falar com ela no Centro Cultural Solar em Botafogo. Ela estava num espaço onde tinha, ou onde tem, né? Um sofá, né? E tinha, além disso, tinha o... Os laptops, né? Um espaço para você usar o computador, usar a internet. É isso aí. Mas a Guilhermina Ginli é muito simpática, viu? Eu gosto da Guilhermina. E agora, as notícias do site Ovo Chico. A Fazenda Dinei conta como fazia para sair com mulheres na época de jogador. O ex-jogador revelou as estratégias que fazia para Tiago Galhaço e compadre Washington. Na manhã de sexta-feira, dia 2, Tiago Galhaço, compadre Washington e Dinei conversaram sobre como seria interessante ser dono de um lugar como a Fazenda em que estão confinados. Durante a conversa, Dinei se lembrou de como fazia para sair com mulheres na época de jogador sem ser flagrado pela imprensa e revelou a estratégia aos peões. Quando era no Corinthians para fugir da imprensa, a gente alugava um sítio, umas vans e colocava as mulheres lá, disse o ex-jogador. Aproveitando o assunto, o compadre Washington contou que conhece um homem que alugou mansões no Monambi e que gostaria de lá uma festa com os peões. Falar em A Fazenda Aliás, sábado, a Dani Bolina esteve no Legendários Ontem, sábado E falando nela, vamos a Dani Bolina Dani Bolina esclarece polêmicas sobre o paniquete que faz programa Ela confirma que fez esta afirmação, mas não especificou quando a paniquete passou pelo pânico Dani Bolina foi alvo de uma grande polêmica nesta sexta-feira de a dois A modelo recém saída dos programas A Fazenda, na Record e Pânico na TV, na Rede TV, teria dado declarações para um jornal que, entre as paniquetes, existia quem fizesse trabalhos como gauta de programa. Ela, que não gostou do que leu, foi ao seu Twitter e esbravejou para explicar o ocorrido Gente, então, ao contrário do que todos pensam, não dê entrevista para nenhum jornal O que ocorreu é que fui participar de um quadro, um programa Tudo é Possível, da Record onde ficamos ligados à máquina da verdade com um cara que controla Não podemos mentir, senão a máquina acusa que a mentira foi feita Ela continua dizendo que é muito grata aos diretores do Pânico na TV ou Pânico na TV, da Rede TV e que não especificou se a tal assistente de palco era da direção atual ou antiga Fizeram uma pergunta e eu dei a resposta Em nenhum momento citei se eram paniquetes atuais e não expus ninguém Existiram muitas meninas que passaram por lá Eu trabalhei sete anos lá e sou muito grata a tudo o que o Alan Rapp e o programa Pânico fizeram por mim Para finalizar, ela ainda manda um aviso para quem publicou a notícia distorcida Distorcida Não tentem inventar histórias e distorcer minhas palavras para me jogar contra eles Aliás, hoje já conversei com o Alan e o Emílio Não temos problema algum Que fique bem claro para todos os veículos de comunicação E peço encarecidamente que todos peguem as informações aqui e não inventem mais boatos infelizes Beijo, valeu E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim Gretchen agora só quer saber ser mãe e dona de casa A cantora está feliz da vida morando nos Estados Unidos Gretchen que recentemente embarcou para os Estados Unidos com a família sempre em visão de volta Parece estar gostando da nova vida Esta semana em seu Twitter, a cantora diz que está adorando atuar apenas como mãe Aqui estou só de mãe e dona de casa Estou amando esse homem Ela apostou ainda que sente saudades do Brasil Mas que está feliz e não se arrepende da decisão que tomou Tudo tem sua hora certa e chegou a minha Estou muito bem com essa decisão A ex-rainha do rebolado partiu para a terra do tio Sam No final do mês passado Acompanhada do namorado Fernandes e dos filhos A intenção de Gretchen é morar por um bom tempo nos Estados Unidos E daqui a um tempo realizar alguns shows em terras americanas Antes de partir, a cantora nomeou Jennifer Ferracini Ex-namorada de sua filha Tammy Como sua sucessora no posto de Rainha do Regulado Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Mourinho, edição 1715 de hoje Domingo 4 de setembro de 2011 Fica por aqui, super beijo para vocês Um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia na tua vida, abençoada, abençoada A cobertura angelical contigo, hein Assim é, Abba Pai Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.